E te ouvindo, minha filha, o que é, morangueira? Acertei no milhar, daí quinhentos pontos, não vou mais trabalhar. Você de toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é pra já, vamos quebrar. Quebra o guarda-roupa que seu pajinho compra outro, minha filha. E te ouvindo, vai ter outra lua de mel, você vai ser madame, vai morar num grande hotel. Eu vou comprar o nome não sei onde, de marquês, morangueira, de visconde, e o professor de francês, monamour, eu vou trocar seu nome pra madame, com o favor. Até que enfim agora sou feliz, vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, oh que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. Telefão boni pra mané do armazém, alô? Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul, para percorrer a América do Sul. Mas de repente, mas de repente, Teovina me chamou. Está na hora do vacente, mas de repente, Teovina me chamou. Acorda, bagulina, na jungusta, em guia, cana é dungura, morangueira. Foi um sonho, minha gente. É pra já, vamos quebrar. Quebra, minha filha, vou comprar uma de dez quantos a você. Que tal, hein? Até que enfim agora sou feliz, vou passear a Europa toda até Paris. E os nossos filhos, oh que inferno, eu vou pô-los num colégio interno. E telefone pra mané do armazém, porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém. E vou comprar um avião azul, para percorrer a América do Sul. Mas de repente, mas de repente, Teovina me chamou. Está na hora do vacente, mas de repente, Teovina me chamou. Acorda, morangueira, quebra a foto do morangueiro. Você é de ir, meu Deus, que vai preso. Foi um sonho, minha gente. Foi um sonho, minha filha, que vai preso.